Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de aquário eu vou fazer a vossa leitura para a mensagem do além eu vou utilizar três decks esta última mensagem será a carta postal a espírita ou espírito ou espírito carta postal que será a vossa mensagem final que poderá ser uma mensagem dos anjos poderá ser uma mensagem um conselho de alguém especial que já partiu está no plano de luz eu vou utilizar a dois decks dois taros este é o taro o anjo da guarda para trazer uma mensagem mais completa mais específica sobre algum tipo de conselho ou um direcionamento da luz e vou utilizar este taro cabalístico para quem já conhece as minhas leituras sabe que eu faço mensagens cabalísticas para mim a mensagem cabalística é muito mais que utilizar um taro ou um deck a cabala ou cabala como se diz a cabala é a conexão entre a luz divina e a terra esta luz divina não é diretamente falar com Deus no seu plano supremo não é sim falar com as seres de luz mais próximos de nós que são os anjos são todos aqueles que trazem mensagens que trazem sinais à nossa vida que são considerados neste deck este deck divide-se em duas partes os arcanjos que são os líderes dos os anjos os anjos tem várias hierarquias e dentro destas hierarquias há um líder que é o arcanjo este taro normalmente é utilizado para leituras privadas a porque tem a data de nascimento e através da data de nascimento da pessoa a gente vai buscar o anjo custódio anjo custódio significa o anjo que tem a nossa guarda o anjo que é nosso guardião em nossa jornada de vida e quando encontramos o anjo custódio através da nossa data de nascimento nós automaticamente descobrimos qual é o arcanjo que dá ordens ao anjo para seguir a este anjo nos guiar a nós a nível de plano terrestre este é o que está mais próximo de nós a seguir a este está o arcanjo e a seguir ao arcanjo está Deus no seu poder poder divino como esta é uma leitura geral eu não tenho uma data de nascimento eu vou deixar que a espiritualidade me dê o vosso arcanjo e o vosso anjo custódio para abrir o portal de comunicação entre o céu e a terra porque nesta leitura estes dois anjos principais é o que fazem a abertura do portal de comunicação entre o céu e a terra se vocês repararem existe aqui mesmo neste deck o desenho de um portal o símbolo sagrado de David ou de Salomão que tem a ver com a estrela de David que é a proteção entre o céu e a abertura e a abertura do plano de comunicação tirando esta explicação porque eu preciso que vocês entendam aquilo que eu me estou a referir porque torna-se muito complicado para pessoas que não têm noção ou não ouviram falar sequer da cabalística para tornar a mensagem um pouco mais fácil de compreender eu peço permissão a todos os seres de luz aqui presentes neste momento ao meu redor peço permissão a Deus Pai ao universo para que eu possa humildemente abrir o portal de comunicação entre o céu e a terra mostraem-me por favor qual o arcanjo e o anjo custódio para esta leitura no signo de aquário por favor peço permissão a todos os seres de luzes que se queiram comunicar neste momento e trazer a mensagem do além a aquário mostraem-me por favor as forças de luz para a abertura deste portal qual o arcanjo por favor para a abertura deste portal para aquário qual o arcanjo por favor que se fará presente nesta leitura ok obrigada temos o arcanjo Micael Micael é o arcanjo Miguel só que este deck fala no hebraico ele pertence ao cor dos arcanjos como ainda agora vos disse representa a safirá número 8 que é a majestade a número 8 é esta safirá as bolinhas chamam-se safirás que a árvore da vida ou a leitura cabalística se divide em 3 colunas em 3 pilares vocês estão no pilar do rigor isso me indica que vocês estão numa situação difícil num problema difícil neste momento na vossa vida a coluna do meio é a harmonia é quando a gente consegue mesmo através de problemas manter-se equilibrados temos o equilíbrio de encontrar soluções facilmente para os nossos problemas o coluna da direita é a coluna do amor é quando existe algum tipo de decisão mais a nível emocional a nível de chácara do coração vocês estão na coluna do rigor o que me indica que existe aqui uma situação a qual vocês estão a vivenciar de uma forma difícil trazer algum tipo de subcargo à vossa vida esta safirá o nome onde é que está que é tal majestade que ainda agora vos disse o dom desta safirá o dom desta safirá tem a ver com o fulgor e a afeição ao adorno é o adorno é aquilo que é decorativo é o estar demasiado ou ter demasiado fulgor ou ter demasiado fulgor e afeição a tudo que às vezes a mensagem que eu recebi no adorno que me tocou no meu coração é quase como se vocês dessem bastante valor a ilusão de visão a ilusão de visão a a a dessem muito valor aquilo que vocês consideram belo bonito mas que por vezes a beleza exterior não tem nada a ver com o interior é vocês estarem focados realmente a algo que vos perenche a nível de visão mas quando vocês olham mais a promenor mais a fundo seja em pessoas seja em situações seja naquilo que for a realidade é outra a beleza interior é outra vamos ver qual é o vosso anjo custódio e se calhar vocês estão a viver esta situação de rigor exatamente por isso por vocês terem feito uma imagem de ilusão sobre algo ou alguém porque vocês foram impulsionados pela atração pela pela afeição aquilo que é belo à beleza exterior é a mensagem que estou a receber qual o anjo custódio por favor para esta abertura do portal qual o anjo custódio por favor para esta leitura do além para esta leitura do além temos o anjo ou ser de luz 52 que se chama em hebraico hi ma mi ha i ma mia e o atributo deste ser de luz é o deus elevado sobre todas as coisas ele pertence ao cor dos principados e é dominado ou o arcanjo que o domina é o arcanjo aniel e tem a ver com o lado da safira 7 que tem a ver com o lado emocional o que me indica aqui algum rigor a nível emocional a tal adorno a tal imagem que eu tive na minha mente de vocês terem feito alguma escolha um direcionamento na vossa vida por algum tipo quase como de ilusão de ter olhado o exterior belo da situação ou das coisas ou da pessoa e agora vocês estarem a vivenciar o tal rigor por vocês terem olhado a parte externa e não a parte interior o dom que este anjo vos dá superação das dificuldades superação das dificuldades o rigor ao qual vocês se encontram destrói o poder dos inimigos e protege os viajantes ou as viagens o que me indica aqui e dá-me a certeza daquilo que ainda agora vos disse vocês realmente estão a vivenciar o momento de superação de dificuldades um momento difícil na vossa vida feito por vossa escolha porque nós temos sempre o nosso livre-arbítrio e aqui existiu sinceramente a ilusão do adorno daquilo que era belo daquilo que exteriormente parecia belo bonito magnífico trouxe-vos sim dor sofrimento a qual e a nível emocional eu acho que é a nível emocional porque a Safira 7 é a esfera do amor mas existe aqui a proteção a superação das dificuldades este anjo custódia o anjo que vos está a guardar indica a superação das dificuldades a quais vocês estão e a destruição do poder do inimigo sobre vocês na vossa vida mais me podem dizer por favor o anjo da guarda para Aquário que mais me podem dizer por favor a mensagem para Aquário para Aquário por favor gratidão momento presente por favor o momento presente por favor de Aquário que me podem dizer meus queridos cheiros de luz sobre este momento presente ser os dois arcanjos arcanjos não arcanos maiores e o 5 de espadas temos o arcano maior o papa o irfante e temos a imperatriz o papa que nos fala abraça aqueles que estão perto de ti é tempo de um grande crescimento espiritual para ti e este crescimento espiritual será feito de uma forma muito mais importante com aquelas pessoas que estão perto de ti e que partilham as mesmas crenças as mesmas acreditares e o mesmo amor que tu que partilham os mesmos sentimentos e as mesmas crenças aceita a ajuda de outros tu podes encontrar conforto em soluções tradicionais ou aquilo às vezes pessoas amigos um conforto amigo às vezes a gente busca ajuda e conforto em coisas que nunca experimentamos e às vezes nas coisas mais simples existe lá o conforto ou o teu coração pode estar a experimentar já há algum tempo novas ideias para sair da situação ou novas ideias para aumentar e aceitar este crescimento espiritual é nos momentos de maior rigor quando nós estamos na coluna de rigor em que o nosso crescimento espiritual mais se manifesta é onde o nosso despertar espiritual acontece é na coluna do rigor e é o que vos saiu como primeira mensagem esta carta do Irifante é a espiritualidade em si fala das crenças das religiões mas sim principalmente do nosso despertar a nível espiritual que tem a ver com a coluna do rigor o novo o novo início a Imperatriz fala sempre do novo início do começar algo novo mas algo que traz felicidade e prosperidade à nossa vida que nos diz criatividade e abundância querido ou querida tu estás a ser chamado para tomar ação para tomares uma atitude tu estás pronto para realizar coisas maravilhosas e para trazeres à tua vida de uma forma verdadeira aquilo que te preenche e aquilo que tu és aquilo que te preenche e aquilo que te preenche como tu és a seguir as tuas crenças é tempo de grande criatividade dar nascimento a projetos aos quais vocês amam ou tornarem-se pais segue a tua paixão e só assim a abundância e a prosperidade se manifestará em ti temos o 5 de espadas que é o 5 de pensamento neste deck o destino ao qual tu assemeastes é o certo o destino ao qual tu estás é o certo mesmo que estejas neste momento a viver um desafio esta é a melhor direção para ti o melhor caminho para ti aquele em qual no final encontrarás muita felicidade apesar de estás num momento difícil neste momento este desafio no final mostrará a tal felicidade ou mais felicidade mudanças são necessárias para que tu voltes de novo ao teu caminho evita pessoas negativas que sugam e trazem drama à tua vida é a mensagem qual a mensagem do anjo custódio qual a mensagem do anjo custódio para aquário temos oito de espadas oito de pensamentos que nos diz tu podes estar a sentir que estás a viver uma 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 situação de restrição na tua vida circunstâncias que te restringem neste momento da tua vida mas que essas restrições são ilusões que tu querias ou tens a sensação de limitações mas é algo ilusório faz uma promessa a ti mesmo e recusa te manteres preso na situação a que tu estás e que te faz infeliz não esperes que alguém venha e te salve essa liberdade e essa salvação vem de ti tu tens de libertar desta situação e temos outro arcano maior e é o arcano mais importante de todo o tarot o sol que brilhará quando vocês ganharem a consciência que só vocês mesmos se podem libertar da situação a qual vocês estão e é uma situação que causa restrições em vocês mas que é ilusório que só depende de vocês tomar esta salvação esta liberdade algo que vos faz infeliz vocês têm que se libertar alguém que traz drama à vossa vida que suga a vossa energia ou situações reconhecimento positivo parabéns os teus planos estão a resultar de forma perfeita agora é tempo de tu brilhares novas ideias e brilhantes serão presente serão presente para ti e o sucesso em tudo está assegurado expressa-te a ti mesmo de uma forma aberta e honesta sabendo que ao teu redor tu és sabendo que aquelas pessoas que se manterão ao vosso redor são de confiança se está aberto a oportunidades inesperadas linda é a superação das vossas dificuldades superação das vossas dificuldades uma mensagem final por favor para aires mensagem final por favor para aires não desculpem não sei porquê eu acho que ainda agora fiz a leitura de aires peço desculpa aquário mensagem final por favor para aquário obrigada nove de abundância o nove de ouros que nos fala da tal valor próprio a vida é maravilhosa o teu trabalho árduo e a tua dedicação nos teus sonhos irá prover-te a ti uma grande paz e contentamento toma tempo para te divertir momentos de tranquilidade e reflexão na tua vida sente-te livre em ser tu mesmo e dá-te pequenos o luxo de pequenos presentes a ti tu irás obter um tipo de segurança financeira e independência à qual tu serás ou te sentirás feliz linda a mensagem é quase como se houvesse aqui no conselho final a vossa libertação porque o nove de ouros fala-nos a nós como nós próprios a nossa estabilidade o nosso amor próprio e a nossa autovalorização ou reconhecer em nós o nosso amor e a nossa valorização vamos ver qual é a carta postal carta postal por favor para aquário a carta postal para aquário carta postal por favor para aquário gratidão qual o cartão postal para aquário obrigado obrigada saíram duas eu vou aceitar a de cima eu vou perguntar eu vou perguntar eu embaixo cheias de luz clarifiquem por favor qual destes postais aceito este postal sim ou não este postal aceito este postal sim ou não não ok obrigada eu tinha eu tinha agarrado neste primeiro e era este a assinatura que está na frente diz-nos o tesouro escondido e diz-nos querido ou querida desde o momento em que tu estás na terra tu entendes como deves construir certo? é uma pergunta uma boa e forte fundação tem que também ser flexível lembra-se dos como é os tremores de terra agora há aquela técnica que um edifício vibra juntamente com o tremor de terra para que não crie fissuras nas fundações é exatamente isso olha e diz aqui Earthshakes a série que diz aqui depois diz verdade seja dita tu não podes oferecer nada que não seja sustentável e que não seja construído em uma base sólida mesmo que essa ideia a qual tu dejas um passo em frente seja ela uma casa atual a qual precisa de uma reestruturação de fundações ou cavar as tais fundações e construir nós não podemos construir nada é o que nos quer dizer aqui que não tenha também a ver com o nosso trabalho esforço o tal cavar quanto mais fundo profundo profundo for as nossas fundações mais estáveis elas são mas de forma a que elas também tenham alguma flexibilidade tal como a árvore quando existe aqueles ventos fortes a árvore apesar de estar firme as raízes estar profundas na terra ela balanceia de forma a não quebrar a não partir porque sabe que quando se mantém demasiado rígida os ventos fortes poderá quebrá-la parti-la derrubá-la nós queremos te relembrar e isto será para causar algum tipo de encorajamento para que tu possas ver a verdade sobre a tua vida neste momento a dificuldade a qual vocês estão não é para vos quebrar não é para vos derrubar mas sim para fortalecer para criar raízes mais fortes em vocês para vocês descobrirem vocês o valor próprio o amor próprio o ser felizes libertarem-se daquilo que não serve libertar-se daquilo a qual vocês são infelizes a tal estruturação esta carta tem tudo a ver com isso ao fazer isso tu sabes que estás a construir na tua vida de uma forma perfeita e uma fundação sólida que te permitirá chegar a muitos milagres às quais tu estás à espera a assinatura diz-nos nós estamos tão felizes a espiritualidade a espiritualidade ou quem vocês pediram a mensagem nós estamos tão felizes por ti e e e e e e ah nós estamos tão felizes por ti e tão integrados é é é é é é quase como se eles estivessem ah espanto com espanto ah sobre aquilo que vocês querem construir é é quase como se eles vissem em vocês a vontade de construir algo novo mas algo estável e eles estão ah curiosos curiosos com a tua força com a tua garra e principalmente com aquilo que tu queres construir na tua vida e eles estão muito felizes é quase como se eles como se vocês os estivessem a surpreender com a vossa garra com a vossa coragem com a vossa a própria salvação e libertação como dizia nesta carta de não esperarem por alguém que vos salve mas sim vocês tomarem a vossa própria salvação e liberdade por conta própria e risco linda a vossa mensagem linda a vossa mensagem como eu digo são mensagens gerais retirem dela aquilo que ressoa com vocês com a vossa vida e o vosso momento e saibam que esta dificuldade a qual vocês estão a vivenciar é algo que está vos ajudar a criar uma perspectiva diferente sobre as vossas fundações criar fundações estáveis firmes mas flexíveis que se adaptem à vida às dificuldades e aos momentos mas acima de tudo que seja algo que vos traz a vocês o valor o reconhecimento e a autovalorização o amor próprio à vossa vida para que vocês possam realmente trazer este reconhecimento positivo à vossa vida e trazer estarem abertos a novas oportunidades e oportunidades que podem aparecer de uma forma inesperada na vossa vida esta é a vossa mensagem retirem dela aquilo que realmente ressoa o vosso coração à vossa intuição o meu muito obrigado fiquem bem e até à próxima